Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Projeto Car Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante para a gente fazer novos vídeos. Bom pessoal, seguimos hoje aqui na saga do nosso querido 140 e poucos, né? Tá quase 147 pessoal. Bom, hoje eu quero resolver uma coisa aqui que incomoda muito o Kiki, que é ter que bater arranque lá, direto no arranque, né? O carro tá com toda a elétrica desmanchada aí. Uma parte do chicote, que é essa aqui, desses comandos que vai lá para trás, tá montada, né? Então, essa parte vai dar menos trabalho. Mas temos todo esse resto da fiação aqui, ó. Tudo, tudo, tudo desmanchado. Tem fio cortado, tem chicote escapado, tem muita coisa para arrumar aqui. Pessoal, eu iria colocar aqui um chicote novo. É, só que o fio subiu muito de preço. O chicote desse carro tava acho que 800 reais. Agora, o último dia que eu fui olhar, tava 1.200, eu acho. Eu não acho justo aí pagar 1.200 num chicote, né pessoal? É quase o preço de um carro. Então, vamos ter que dar um jeito de arrumar esse chicote aqui. Ó, muito fio cortado aqui. Isso a gente vai ter que descobrir tudo o que que é. Mas vamos dar um jeito, galera. Bom, aí pra ajudar nessa empreitada, eu achei aqui o esquema elétrico. Eu até quero agradecer aqui, ó. Oficina 147. Cheguei lá do Face, da página deles. Imprimi aqui o esquema elétrico gigante, ó. Que aí fica tudo mais fácil, né? Tá tudo numerado. E aqui tem tudo o que que é cada fio. Bora começar a trabalhar aí. Ainda bem que temos a doadora aqui pra ver, ó. Ah, pessoal. Tá, eu tava botando errado. Chicote sai pra cima. Tá. Acho que agora eu vou conseguir colocar lá. Valeu, doador. Valeu. Valeu. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Liguei a bobina, liguei o arranque. Vamos ver o que vai acontecer. Botei todos os fusíveis aqui na caixa. Olha, acertei esse cabo aqui que estava cortado. Então, chegou a hora H. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma encostadinha no borde para ver se vai sair faísca. Se sair faísca é que tem alguma coisa errada. Ó, nada é faísca. Então, não tem nada consumindo. A princípio, deve estar tudo certo. Não imaginava que ia ser tão difícil assim essa elétrica. Tá louco. Ligar a chave, ver o que acontece. Ih, já ligou a luz da bateria. Tem coisa errada. Tem coisa errada. A luz da bateria tá ligada. Pode ser o computador de ignição que tá ruim, ó. Tem algum fio trocado lá, galera. Eu acho que eu até já sei qual é o fio que tá trocado. Então, pessoal, agora sim, ó, resolvi. Tinha ligado o fio errado lá no alternador, ó. Agora se liguei a chave, ligou a luzinha da bateria. Ó, tá na chave. Botei na chave, vê se vai dar tudo certo. Então, tá aí, galera. Agora o 147 liga e desliga na chave. Tá louco. Tô muito feliz, galera. Muito feliz. Bom, mas temos muita coisa aqui ainda pra resolver. Olha a quantidade de coisa que tem pra ligar aqui. Pelo menos essa parte aqui, eu acho que tá tudo beleza. Tudo certo. Bom, cada vez evoluindo um pouquinho mais, ó. Já conseguimos ligar os faróis agora, pessoal. Já tô descobrindo aqui também o eletroventilador. Vamos ver as coisas mais importantes, né, pessoal. Então, pessoal, já resolvi o problema do eletroventilador. Foi mais fácil que eu imaginava. Era só um relé queimado. Olha aqui, ó. Vou juntar os fios aqui, como só se a cebolinha, né, é o momento que aquece o carro lá. Ó. Já ligou o eletroventilador. Agora só falta colocar aqui um terminalzinho e ligar ali embaixo do radiador. Pessoal, o Kiki tá vindo aqui e eu vou trollar ele hoje. Eu vou dizer pra ele que não tá dando nada certo, que vamos ter que chamar o eletricista. E aí eu vou mandar ele bater a chave lá e ele vai ficar apavorado que o carro vai pegar. O quê? Ah, cara, não funciona nada aqui, cara. Ah, eu tô a horas mexendo isso aqui, cara. Ai, não pode aquecer a cabeça. E não soa ainda, mano, tá louco. Tá aqui, tá, tá. O que que é isso aí? Espera aí. Não sei, cara, esses fios estavam tudo errados. Não sei, cara, não sei nada aí, tia. Tira, liguei uns fios ali agora. Ligue, liga a chave aí, vamos ver, cara, o que que vai. Ah, tia. Dá nada aí. Tá ligou tudo aqui, ó. Ligou. Tá ligado, luz da óleo, bateria tá ligada. É mesmo. É, deu, ó. Tá faltando o tanque, faz nada porque não tem. Mas não vira, Hank. Mas que docio da bateria, rapaz, fica toda elétrica do carro já, tá tudo perto do farol, né? E a buzina? Ah, calma, né? Eu já fiz o sinal mais importante, que é o ventilador, luz do óleo, luz da bateria. Tá, isso aí. Pisca não tem, mas farol tem. O farol baixo, a alta não funciona ainda. Não tem gasolina, não tem gasolina. Tá? Tá pegando fogo ali, Luiz. E eu ia falar pra nós chamar o eletricista? Pra nós chamar o eletricista. Viaja pra me chamar aqui. Até eu me sei vergonha, só pra fazer o vinho de lá aqui. Bom, essencial, já tá tudo funcionando, que é os limpadores. Ventoinha do eletroventilador, farol, o carro tá ligando, né? Vamos passar aqui agora pra montar setas. Vou montar setas novinhas aqui, ó. E aqui a sinaleirinha junto. Bora começar a montar aqui, vamos fazer um chicotinho pra ela agora. O que que houve aí, Kiki? Um bagulato bem duro. Esquecemos de deixar o buraco passar os fios aqui, ó. Tu achou que passava por baixo lá? Dá pra passar por baixo. E dá mesmo, cara. Galera, passei um trabalho agora com os piscas. Não funcionavam os piscas. Botei relé, tirei relé, fiz teste. Aí eu vi que tava faltando aqui terra, né? Aí eu fui olhar pra pensar, olha aqui, o terra tá desligado. Aqui, o terra tava desligado, cara. Mas valeu tirar a caixa, tive que tirar a caixa fora pra descobrir. Tirar a bateria fora. E a caixa do lugar? Tá aqui, ó, fora a caixa. Agora sim. O que ligou aí? Ligou a sinaleira e farol. E baixa. Liga na alta. Ah, é assim as luzes desse carro, cara. Agora eu entendi. Lanterna. É, lanterna. Baixa e alta. É na mesma chave, cara. Liga o piscas da esquerda, liga o piscas da esquerda. Da esquerda? Tá. Aí tem a alta direita, cara. Aí tá, tá certo. Tá certo? Eu tô de frente. Eu tô de frente pra ti. E o outro lado, tá. Agora o alerta. Ó. Vai. Tchê, ficou bonitinho, cara? Pressionando tudo, hein, Kih? Tá, pressionando tudo. Vem, Kih, te abrisse pra mim ou não? Hã? Prendesse comigo, né, Tchê? Ah, tá. Certo? Tchê, aprendeu com quem a fazer isso aí. Comigo. Então, galera, o Kih já tá indo embora. Mas eu vou ficar mexendo ainda, Kih. Tem que fazer umas compras. Tem que sair. Eu não vou parar enquanto eu não terminar aquelas luzes traseiras lá. Ficou boa a semelinha, hein? Ficou tudo novinho, né? Tudo. E o para-choque. Tem que pintar o para-choque ainda. Tá, gente. Então, Kih, dá uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá uma boa noite pra galera. Boa noite, galera. Tudo é bom pra vocês? Tudo bem? Eu vou seguir mais um pouco aí, pessoal. Não sei até... Eu vou tentar terminar aqui. Vamos ver. Tentar terminar aqui, ó. Montar elétrica nas lanteras traseiras. Tá aí. Um lado já tá funcionando. Olha que bonito que ficou isso aí, pessoal. Tá louco. Tá ficando lindão o 147. Tô terminando aqui o outro lado, ó. Fazendo as ligações aqui já, ó. Mas já tá tudo funcionando aqui também, ó. Pô, já são acho que dez e meia da noite, pessoal. Serãozinho tá complicado hoje, mas já vamos terminar. Bom, pessoal. Então, inacreditavelmente, com um dia de trabalho, conseguimos montar praticamente toda a elétrica do carro. Ficou faltando alguns detalhezinhos pequenos. Como aqui a boia do tanque, né? Porque não tá sem tanque o carro ainda. Mas o resto, pessoal, tá funcionando tudo já. Tudo. Ó, vou ligar aqui pra vocês verem. Ó, painelzinho funcionando tudo. Luzes. Ó lá, ó. Lanterna. Luz baixa. Luz alta. Pisca pro lado, ó. Pisca pro outro. Pisca alerta. Olha, tá funcionando tudo, 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 tudo. Valeu dia, galera. Valeu dia, tá louco. Só do gostinho aqui de chegar. E bater a chave é demais, demais de bom, pessoal. Demais. Pô, essa frentezinha com essa sinaleira ficou muito top, galera. Muito top. E o bom que deu pra economizar uma grana ainda, né? Não precisei comprar o chicote novo. Que ia sair mais de mil reais o chicote novo. Deu pra recuperar o carro. Então, valeu o dia hoje. Então, meus amigos, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse dia maluco, maluco. Que, no fim, deu tudo certo. Gostaria de mandar um abração aí pros nossos apoiadores Mineiro Autopeças. Em breve aí vamos ter muitas novidades aí com Mineiro Autopeças. Mandar um abração aí também pra Maxi Tintas. Lembrando que vocês têm desconto lá na Maxi Tintas de 10%. É só usar o cupom PROTICCAR. E também aí a loja do mecânico. Gostaria também de convidar vocês a participar da promoção da loja do mecânico. Pra ganhar um elevador igual esse nosso aqui, pessoal. Se tu quer ganhar um elevador igual esse nosso, é só mandar um vídeo pro YouTube. Tem que postar um vídeo no YouTube. Dizendo por que tu quer ganhar um elevador. E o mais votado aí, né? Pela galera mais curtido. Vai ganhar um elevador igual esse nosso. Então eu vou deixar o link aí na descrição. E lembrando também que vocês têm desconto aí nas compras. De 3%. É só usar o cupom PROTICCAR. Então, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. É nóis!